Olha só, eu tô aqui na Super Fiat, gente, preste atenção, essa semana tem, olha, ofertas impedíveis no Mille, não é mesmo, Ricardo? No Mille, olha, essa semana é a última semana do Fiat Week, vai até domingo, então você não pode deixar de aproveitar. Muita gente aproveitando, já há muito movimento na loja. Tem mais uma semana. E presta atenção aqui na oferta do Mille, hein? O Mille você vai pagar R$ 22,390. Só isso? O Mille em duas portas, só isso, é o carro mais barato do Brasil. Ou você vai dar uma entrada e as 24 primeiras parceiras vão ficar R$ 2,99. R$ 2,99. Você acredita nisso? R$ 2,99 é a parcela, as 24 primeiras parcelas do Mille, então todo mundo pode comprar o carro zero, né? Com certeza, gente. Então vem correndo pra cá, é a Fiat Week aqui na Super Fiat, aqui na Manoel Ribas, próximo ao portal Santa Felicidade, ou no centro de Bajico, Visconde, Guarapuava. Telefone daqui. R$ 3, 2, 2, 1, 9 mil pras duas lojas. Perfeito. E o site fiatsuper.com.br. Gente, aproveita, imagina, quanto que é o preço mesmo? R$ 2,99 as 24 primeiras parcelas. E do R$ 22,390. Super Fiat arrasa, vem correndo pra cá, vem.